Aplausos Número 17 Ele que entrou para dar uma velocidade Para mudar o sistema ofensivo da avenida Cortou para frente Albi Violeta Allí no complejo Aí vai, Caique Caique tirou Gol 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 Caique O número 4 sonríe Carrasco está feliz O equipo de Capurro E por supuesto todo el entrenador Y el cuerpo técnico Y eso es lo que Puede potenciar este triunfo Lo que puede dejar más contento a su entrenador Alani va buscando a Caique Encarre el número 4 va por el tercero Caique está gol Gol Palaíno que bueno te cuento Francisco Ricardo Palaíno Soa de Maldonado 38 años uno de los entrenadores más jóvenes Se viene Caique Oh Como dice la divertida campaña Supermatch Es al lado fácil del deporte Se viene Fenix El envío que venía para Nequesó Alfaro Nequesó el toque al medio Gol 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 Mientras que Fênix quando o faz Generalmente o faz com mais perigo Abre Janelinha e fecha Janelinha O Kaique puxou para o lado direito De calcanhar, bolão para o Alexandre Para caprichar, para bater na rede De novo o Sáquio Saliu o arqueiro Saliu Casanova Ele 1, fez o que tinha que fazer E já passa o Mique só para o Kaique Arranca o brasileiro Pisa o arqueiro Ele engancha Outro enganche mais E bem por Federico Ramos Que o esperou até o último momento Sigue o brasileiro O Russo libera A habilitação Aí se vem o Fênix Nequechou, golaço Carrega a bola atrás para o campo de ataque Tem se movimentando o Kaique Já serviu Linha de fundo para tirar o cruzamento Bola para trás, Alexandre Mais um Está por aqui o Serginho De cabeça Devolve mais uma vez É lá e cá A bola bate nas duas paredes A primeira defensiva do São Paulo A segunda da Avenida Que bota a velocidade com o Kaique Já fez um hoje Kaique faz o cruzamento em cima da marcação Ganha esse canteio Rebate a defesa da Avenida Opa Acabou perdendo a bola Abertura na ponta esquerda Vão apostar a corrida Se deu melhor o Kaique Na corrida pelo Negrete Conseguiu roubar Colocou para dentro Afasta o Saldanha Opa Aperta o Saldanha Aperta o Saldanha E isso que temos na Bahia em frente Aí vai a pelota para Caique Vem Caique a última linha Centro do número 4 Vai de novo Vai de novo Ángel Cayetano Tocando a pelota para Bahia O juiz dijo nada, nada Siga, siga Se levanta no más Bahia E o jogo segue Escolás Machado É o que o trae Pica solo por a derecha Caique Atención con Caique Viene o número 4 Toca ao meio Define mal Machado Como está? 2,96 para o depo Caique Se viene Caique Caique e toca atrás Vai para Franco E a volea do... Brun Se equivoca Pereira E vai Caique, 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 Caique Pegou no palo O palo outra vez Le diz Avanza Caique Finalmente é Alfaro O que filtra para Caique Caique, 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 Caique Enganchou Caique, Caique, Caique A colocarlo a rock Colocar Sí La O sistema defensivo A bola volta mais uma vez E arremesso lateral para o São Paulo Entrega mal, o Kaique veio e ganhou velocidade Já fez um hoje, bota a velocidade do Kaique Tentou o Ayala, foi puxado pela camiseta Com o Enan Rinaldi Agora Bruno, a última chegada Da Caldense, vai lá Olha, vamos lá, Kaique, pela ponta esquerda Sempre ele, está tendo muito espaço Fez a firula, já passou ali Levantou a grande área, o Matheus Vila Passe mais alongado na direita Na primeira participação do Kaique Aqui na profundidade Carrilho, lançamento Chitou em cima da marcação E aí A CIDADE NO BRASIL